Olá pessoal, tudo bom? Olha só como é que tá essa segunda-feira aqui em Banara Camboriú Hoje é dia 17 do 8 de 2020 São 13 horas e 16 minutos agora o horário da gravação Tô indo pro serviço, né? Resolvi filmar aí pra vocês, tá pessoal? É um dia bem tranquilo E... E tem uma péssima notícia aí, né? Que pra amanhã, adiante aí, vai vir mais uma chuva forte aí Com possibilidade de granizo, né pessoal? Vento forte, raio Aqui pra Santa Catarina Principalmente o norte aí vai ter mais chuva, né? A parte do norte que é aqui onde a gente mora E Itajaí pra cima E a partir de quinta-feira aí vai vir um frio intenso aí, pessoal Segundo a previsão de tempo aí que a gente veja Na televisão Nos sites aí, né? A gente vem acompanhando A partir de quinta aí vai entrar uma massa de ar frio muito intensa, pessoal Então vai ter até Possibilidade de neve Aqui em Santa Catarina Em alguns lugares Que Não teve há muito tempo, né? Que tem condição pra ter neve Mas há muito tempo não tem Até esses locais aí vão Ter condição Tem condição de ter Mas essa é a segunda-feira, ó pessoal Eu nem ia gravar, mas Sei lá, já tava aqui no Adaptador aqui do carro Não custa nada aí gravar pra vocês, né? O pessoal gosta de tá acompanhando aí os vídeos de balneário que eu brilho Agora a temperatura aí deve estar entre uns 20 e 22 graus mais ou menos Bem tranquila Movimentação bem baixa, né? Também pelo horário A maioria do pessoal tá mostrando agora Ah, e lembrando aí pessoal Os inscritos do canal Quiserem comentar o nome da sua cidade Né? Seu nome, o nome da sua cidade Comente aí que eu Tô preparando um vídeo, tá pessoal? Tô anotando aí os nomes O nome da cidade das pessoas Que vão deixando um comentário E aí num próximo vídeo mais pra frente Vou tá Falando aí pessoal Lembrando aí nossos amigos inscritos Tem isso aí Eu vou filmando aqui pra vocês até o Pontal Norte Ali, né? Que eu vou entrar ali Ali perto Já finalizando o vídeo Vídeozinho rápido, tá pessoal? Aqui é dublado hoje, hein? Desde Semana passada, hein? O Mário tá bem verdinho hoje Bem limpo A areia tá cheia Olha lá a roda gigante O pessoal colocando ali, ó As peças dela, né? Em breve aí ela já vai tá montada, hein? Vai demorar muito Pra montar é rápido, né? Só não sabemos ainda a data aí Que depois de pronta Que vai poder ser utilizada aí Pelos turistas, né? Mas qualquer novidade Eu falo aí no canal pra vocês Então é isso aí, pessoal Vou entrando aqui na rua do Hotel Marambai Aqui, ó Ligar Brasil Até o próximo vídeo, hein? Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!